Meu nome é Caio Lucena, eu tenho 28 anos, sou natural de Volta Redonda aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, porém, residia boa parte da minha vida em Vila Velha, no Espírito Santo, porque meus pais mudaram pra lá muito cedo. Sou engenheiro mecânico de formação, formei recentemente, influenciado muito pelo meu pai, que é engenheiro mecânico. Tem minha mãe também, que é engenheira civil, então na casa tem um conflito de qual é a melhor engenharia, mas obviamente eu escolhi a melhor. Foi bem influenciado. Tenho esse direcionamento pro ramo do petróleo desde muito novo, porque eu acompanhei os amigos do meu pai trabalhando pra Petrobras, pras terceirizadas. Meu pai em si, ele sempre foi da área industrial, trabalhou na CSN, depois foi pra Vale, Suzano, mas sempre foi uma área que não me atraía muito. Eu acho que quem conhece o petróleo, principalmente aqui no litoral, o sudeste, a gente tem um contato maior com essas empresas, então tem uma facilidade da gente entender um pouco mais, conhecer um pouco mais esse mercado. Isso é até uma coisa que me surpreendeu um pouco durante o curso de formação, porque tem muita gente de outros estados, de Minas, Distrito Federal e tal, e tipo, pra gente que mora aqui no Rio, que tem um contato maior com isso, é tipo, ah, é óbvio. O petróleo, Petrobras, o Merger, a Tecnica e as outras empresas terceirizadas. E nisso acabou que eu dei a sorte de entrar no mercado de trabalho de petróleo mais pro final da faculdade, quando eu comecei a procurar estágio, também no Espírito Santo é bem forte isso. E meu primeiro estágio em grande empresa do mercado de trabalho de gás foi na Prisma, que é uma fabricante de umbilicais, hoje acredito que ela é a maior fornecedora de umbilicais pra Petrobras. E foi um dos melhores estágios que eu fiz, e tô pra te dizer que é o melhor estágio do Brasil. Olha só! Tanto de remuneração, oportunidade, mentoria, porque você viaja pela empresa, você tem todos os benefícios que pensar, então se a galera estiver na faculdade, recomendo, estágio na Prisma. Essa dica é boa, essa dica é boa. E tem somente no Espírito Santo? Hoje são duas fábricas no Espírito Santo, uma em Vila Velha e outra em Cariacica, mas as fábricas são bem próximas, é um quilômetro de uma fábrica pra outra. Uma fábrica em Santo André, interior de São Paulo, uma em Caldas Novas, e eu não sei as outras duas unidades, eu sei que são seis fábricas espalhadas pelo Brasil, e são mais de 56 plantas espalhadas pelo mundo. Caraca! Ela é muito forte, principalmente na parte de transmissão de energia, de malha de fibra ótica, acabou de fechar um grande contrato com o governo americano de 5G, então ela é bem forte. Ela tem até um programa de trainee, que é o Graduate Program, que é um dos programas que eu sempre recomendo para os meus amigos, para a galera toda da engenheira que estava formando, ela tenta esse programa, que se passar é uma oportunidade única na vida, não é um concurso público, mas é uma coisa diferenciada. São três anos de programa, onde nos dois, no primeiro ano você fica no Brasil, faz uma rotação entre as fábricas, e depois você passa dois anos fora, trabalhando com uma equipe internacional, com uma equipe multidisciplinar, de diversas engenharias, desenvolvendo cases. Isso dá a oportunidade de você aprender uma segunda, uma terceira língua, então eu conheço pessoas que já falavam inglês, ficaram dois anos na Alemanha, falam alemão agora, então assim, é um universo. E principalmente para a galera da engenharia, sim, eu falo, hoje, você quer formar, e a galera, infelizmente, a indústria, dependendo de qual indústria você for, não paga como engenheiro logo de cara. O grande baque é que a gente encara logo quando você entra no mercado de trabalho. Tem um amigo de engenheiro que entrou ganhando, sei lá, 3 mil reais. É um analista. Analista, especialista. E você acaba sofrendo um pouco, né, você fala, pô, 5 anos ralando, reprovando em cálculo, tomando paulhão, jogando isso aqui, para chegar e não ter seu esforço reconhecido. Eu falo, pô, óleo e gás. Óleo e gás, hoje, pelo menos eu vejo, né, minha perspectiva, é o único mercado que vai te dar uma oportunidade de você já chegar lá em cima, né, você vai chegar ganhando bem, vai ser cobrado por isso, né, mas é uma oportunidade, fora que todas as empresas, pelo menos que eu trabalhei, por onde eu passei, elas sempre têm a cultura de investir no profissional, né, de capacitar, de você poder crescer profissionalmente. Porque, querendo ou não, dentro da faculdade, né, você vê muita parte teórica, mas a realidade não é aquela, não é conta, não é... Você vai ter outra pegada, né. É bem, a realidade eu acho que é até bem distante do que a gente vive na faculdade, né. E logo depois da Prisma, eu fui... Mas deixa eu só perguntar antes da Prisma ali, no estágio que você fez, você ficou quanto tempo no estágio? Então, eu fiquei sete meses no estágio só porque eu entrei em... Agora fugiu, acho que foi em junho, junho de 21, foi até no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia ali. Até eu falo assim, a pandemia foi muito ruim, né, assim, no contexto global, mas pra mim, como experiência pessoal, pra mim foi muito bom porque eu cresci muito profissionalmente. Foi onde eu troquei três vezes de emprego, assim, sem... Não por ser mandado embora nem nada, foi porque eu fui crescendo, fui subindo os degraus, mas então, pra mim, foi uma evolução, eu tive a oportunidade de evoluir muito rápido num período muito curto, né. Mas na Prisma eu fiquei, eu entrei na Prisma, com seis, sete vezes de estágio eu fui efetivado, né. Você não chegou a fazer o processo de trainee, tipo, ou não? O processo de trainee? Não, não cheguei. Não passou pelo processo? Da Prisma eu não, porque tava entrando muito projeto na carteira, né. E quando eu fui efetivado, eu fui efetivado no início do ano. O processo de trainee dele era no final do ano, era até a minha ideia, né, participar do processo de trainee. Porém, nesse mesmo tempo onde eu fui efetivado, eu tinha acabado de aplicar pelo... Pro QEF, da NOV, que é um programa de desenvolvimento de engenheiros. Ele não é um trainee, porque você já entra como engenheiro da empresa, né, você já é... a sua carteira já é assinada como engenheiro da empresa, e eles vão te desenvolver como engenheiro de produto. É até um outro programa que eu recomendo muito, que é uma empresa maravilhosa. Olha só, olha aí que as épocas aí que estão se formando. Então, eu já tinha aplicado pro programa da NOV, aí eu fui efetivado na Prisma entre fevereiro e março, quando deu maio e junho, a NOV me chamou. Eu até falei, ó, não tô formado ainda. Ah, caraca, tu foi efetivado também como estagero? Tu não era engenheiro ainda? Não, não era engenheiro ainda. Nem tanto que, na Prisma, o meu coordenador falou, Caio, abriu uma vaga de júnior, só que você não é formado ainda. Eu vou conversar com a gerência pra gente transformar essa vaga pra analista, Caio, eu consigo te puxar. Você vai ganhar um pouco de salário, você vai ter um salário maior, consegue trabalhar as horas normais, porque, querendo ou não, estagiário, a gente tem a limitação. Tem seis horas ali? Tem seis horas. E você consegue se dedicar full time pros projetos que eu preciso. Eu falei, pra mim tá ótimo. Aí ele falou, depois que você se formar, a gente começa, a gente vê como é que consegue mudar a sua função na carteira e tal. Aí eu fui efetivado. Só que aí nisso, depois, uns dois meses depois, a NLV me chamou, me ligou, falou, foi até o meu ex-coordenador que mandou a vaga pra mim, falou, essa vaga aqui é a sua cara, se inscreve. Aí eu falei, pô, mas você tá pedindo pra estar formado desde janeiro de 22, isso já era 2022, desde janeiro de 22, ele falou, relaxa, se inscreve que vai dar certo. Aí eu falei, ó, tem nada a perder ou não, eu já tenho, né, então, vamos se inscrever. Me inscrevi e quando deu em maio, recebi a ligação, falaram, ó, gostamos do seu currículo e tal, aí eu fui e falei pra menina, ó, mas eu não tô formado ainda, vou formar só em julho, ainda tem pelo menos aí uns dois, três meses aí de faculdade, ela falou, não, esqueta o cabeça, senão que a gente resolve. Aí eu fui, fui pra lá, fui até a NLV. O escritório dela fica no Rio, porém a fábrica de adulto flexível fica em Porto do Assum, em Campos. Então eu fui pra Campos pra conhecer a fábrica, né, eles mandaram, era parte do processo seletivo, mandou um carro me buscar, a gente foi pra Campos, visitou a fábrica, conversou com os diretores, os gerentes e tudo, fez todo o processo. Eu gostei, assim, fiquei apaixonado pela empresa. Pra mim, eu falei, ó, se me chamar, tô dentro, não tem tempo ruim. Aí quando, isso foi numa quarta-feira, né, ainda tive que conversar com o meu coordenador pra pedir folga do trabalho, pra poder ir lá e tal. Mas não podia falar o que era, agora ele sabe, agora ele tá sabendo. Teve que dar um miguezinho, né, teve que dar um miguezinho. Aí eu fui, mas quando deu na sexta-feira já me ligaram de volta, ó, Caio, gostamos de você, salário é tal, quer vir trabalhar com a gente? Falei, beleza, só se for agora. E foi, pra mim também foi muito difícil, porque querendo ou não, eu tinha acabado de receber uma oportunidade muito boa por parte do meu coordenador. Aí chegar pra ele e falar, pô, cara, tô saindo. Caraca. Foi muito difícil, mas eu cheguei pra ele e falei, ó, recebi a sua oferta. Eu mostrei, ó, o programa é esse, 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 esse. Essas são as vantagens. Aí ele sempre foi muito meu amigo, assim, a gente sempre teve uma relação muito boa. Ele falou, Caio, vou te dar um conselho agora como seu amigo, não como seu chefe. Vai, vai ser uma oportunidade absurda pra você. Eu consigo até equiparar o salário, só que aqui você não vai ter essas oportunidades nesse momento que você vai ter lá. E até falou, hoje todos os nossos gerentes, todos trabalharam com o duto flexível, todos passaram por um processo desse. Então se você quer um cargo gerencial, acho que é muito interessante você passar por esse processo. Aí, então, foi outra empresa que eu saíro de portas abertas, aí eu falei, ah, não, tô tranquilo. Aí eu fui pra NOV, mudei pro Rio no final de junho de 22, aí começou o sonho. Pô, trabalhar na NOV foi um sonho, assim, a estrutura da empresa era uma coisa, assim, que eu nunca tinha visto. É a empresa que tem sede fora, aí é outra, foi outro patamar, né? Foi assim, foi impressionante. Aí eu comecei a trabalhar com o duto flexível, mais ou menos na mesma linha que eu tava trabalhando na Prisma, que era engenharia de projetos, né? A gente recebia a demanda da Petrobras e começava a desenvolver o projeto todo. Não era uma coisa rápida, era sempre um projeto de dois, três anos de duração. Então nisso a NOV começou a investir em mim, comecei a fazer curso, aí você passa boa parte estudando e trabalha um pouco, né? E nisso o ano foi passando, aí em NOV, eu lembro até hoje, 22 de novembro. Patídico dia. Saí pra almoçar até com um ex-coordenador meu, que também não tava na empresa que a gente trabalhou junto, mas eu até falei com ele, pô, Petrobras tá demorando a chamar, né, e tal, não sei o que, o que você acha, você acha que vai chamar mesmo, posso ficar tranquilo, tô agora pra tirar aviso pra Dinamarca, né, que a INNOV tá me mandando pra Dinamarca em janeiro, né, aí ele foi falando, rapaz, relaxa, você tá preocupado da tua, você já passou. Caraca. Então tá bom. Quando deu de noite, eu vou abrir meu e-mail pessoal, tá lá, convocação da Petrobras. Caraca, aí sim. Só que me bate, pode falar. Vamos lá, eu quero fazer o seguinte, vamos voltar, vamos voltar. Tá, a gente segura que a gente já sabe que ele foi aprovado e que a história foi essa, mas agora eu quero saber aonde que a Petrobras entrou nesse meio desse melhor estágio, depois foi a prisa, depois foi pra INNOV, mas como é que a Petrobras entrou ali a prova abrindo num quase natal de 2021, no apagar das luzes do final do ano? Cara, foi o mesmo coordenador que me mandou o programa da INNOV de trainee, foi o mesmo que me mandou a prova do concurso. O edital. Ele me mandou as coisas. No final do ano de 21. Eu nem tava ligado na questão de gestão. Tu nem tava formado também. É, não. Então, tava quanto tempo pra se formar? Então, o que que aconteceu? Quando eu, era pra eu ter formado, na verdade, final de 2020. Porém, quando eu fiz o processo seletivo pra estágio da Prisma, quando eu fui pra conversa com o coordenador, ele falou, cara, eu gostei muito de você, só que você não pode formar agora. Você tem que fazer pelo menos um ano, um ano e meio de estágio. Ah, sim. Ah, sim, acontece. Entendi. Aí eu fiz a matemática, ele me falou o salário, eu falei, pô, fiz a matemática lá. Pode falar quanto que é o salário de estagiário? Lá na Prisma, por isso que eu falo, lá é o melhor. Por isso que eu fiquei na nua, cara, é o salário mais alto, quanto que é o salário de estagiário lá? Cara, eu ganhava próximo de 3 mil meses. Ah, pro estagiário tá bom. Pô, como estagiário de engenharia, é maravilhoso. Pô, mas você sabe que eu ganhava bem também, a WEG, paga muito bem, fiz estágio na WEG. Não, a WEG eu não... A WEG de equipamentos elétricos, ela ficava em Santa Catarina, cara, pagava bem pra caramba. Isso em 2015, 14, eu já ganhava, tipo, acho que 2,400, 2,200, era muita coisa. Eu não sei como é que a WEG funciona, mas a diferença, pelo menos da Prisma, é porque a gente recebia por valor hora, a gente não era um salário fixo. Então, às vezes, até se você trabalhasse um pouquinho a mais, você até conseguia retirar mais. Ah, entendi, entendi. Aí, às vezes, os gerentes davam uma segurada. Entendi. E se deixasse na mão do estagiário, ele ia... Ah, vou trabalhar. O nego ia meter 10 horas todo dia. 60 horas a irta por semana fazendo. Mas a gente recebia, assim, era uma média de... Variava, né, porque à medida que ia avançando o seu período de estágio, o seu salário ia aumentando. Mas, se eu não me engano, começava em 12 ou 13 reais a hora e chegava a quase 20 no final da faculdade. Ah, é uma bastante diferença. É. E, pô, fora benefício. Tinha plano de saúde. Plano de saúde, pelo menos, lá na Prisma de Vitória, era o imed completo, não era co-participativo nem nada. Mas já é uma diferença para estágio. É, tinha seguro de vida, seguro de... Tinha tudo. Só não tinha ticket, que aí também não dá para pedir tudo, né? Mas tinha alimentação na empresa? Na empresa, sim. A gente, como estagiário, a gente tinha o refeitório. A gente podia usar o refeitório. Então, é. Mas já é bastante coisa. Então, assim, era um senhor estágio. E fora que, tipo, no meu período de estágio, a gente não teve oportunidade de viagem por conta da pandemia. A empresa, por medida de segurança e tal, travou tudo. Mas fora do período de pandemia, o pessoal vai para São Paulo para visitar a fábrica de Santander, vai para Caldas Novas. Dependendo do seu coordenador de estágio, você pode conseguir até uma viagem para o exterior e vai acompanhar o projeto. Então, assim, vai muito da sua gerência, né? Agora, então, que o petróleo está nas vacas gordas, dinheiro não é o problema. Boa. Boa.